Aprendizes de São Paulo ganham semana recheada de atividades. CIE prepara reformulação de cursos gratuitos. E primeiro as atrações do parque temático da Nintendo são reveladas. Tudo isso e dicas culturais no CIE Update de hoje. 2.500 aprendizes participaram de uma semana de atividades e apresentações culturais em São Paulo. A turma invadiu o Teatro CIE para assistir palestras que estimularam seu protagonismo social, autoestima e hábitos saudáveis. Essa ação é um dos diferenciais do programa Aprendiz Legal, que além de capacitar os jovens para o mundo do trabalho, desenvolve seu lado comportamental e cidadão. Olha só quem esteve por lá falando com a galera. E aí galera, beleza? Olha só, estou passando aqui para deixar um recadinho com vocês, tá? Só que eu preciso primeiro me apresentar. Sou Milka Freitas, a sua camisinha influencer. E hoje eu vim falar sobre a educação em sexualidade. Sabe o que é isso? Não é nada de ensinar sexo. E sim, de como você proteger o seu corpo. E aí vai a dica. Você sabia que desde pequenininha a gente tem que estar aí tendo esses cuidados pequenininhos e pequenininhas. E olha só a recomendação. Quando você já está chegando aí, pré-adolescente, adolescente, quem tem vagina, vulva, vai até ginecologista. Quem tem pênis, vai até urologista para poder cuidar da saúde desses órgãos. E ó, é muito importante você saber como funciona o seu corpo desde cedo, porque também vai te dar a tranquilidade de dizer quando você quer ou não fazer sexo. Não se sente impressionado assim pela galera, ah, tá todo mundo fazendo, tem que fazer. De jeito nenhum. Procure ser saudável, procure cuidar. E principalmente aquelas pessoas que têm vulva, vagina, que não querem engravidar, procure a ginecologista para poder fazer uso da medicação, mas sempre com um preservativo. E você que tem pênis, tem que ter cuidado também para não sair engravidando as outras pessoas, né? E se liga aqui também no canal do CIE, no CIE Update. É isso, falei, acertei, produção, beleza. Agora, segurem-se em suas cadeiras, porque o CIE está prestes a turbinar seus cursos gratuitos. Para falar sobre as novidades do programa CIE Saber Virtual, vou chamar a Gabi Velasquez. Gabi, chega mais! Oi, André, tudo bem? Oi, gente. Gabi, conta para lá, para lá. Conta para lá não, errei. Volta, Gabi. Volta, Gabi. Agora, se segurem em suas cadeiras. Gabi, chega mais. Pá, oi, oi, André. Tudo bem? Tudo jóia. Gabi, conta o que vocês estão tramando. Oi, pessoal. O programa CIE Saber Virtual, ele está passando por um processo de reformulação. Ou seja, está sendo atualizado com informações do babado. Para você, estudante, ficar ainda mais preparado para o mundo do trabalho. Nossa ideia é propor cases, gamificação, webséries que estão antenados com as exigências do universo corporativo. E, Gabi, que diferença os nossos cursos fazem na vida de quem está procurando por uma vaga de estágio ou aprendizagem? Olha, André, a proposta é exatamente essa. Fazer a diferença para o jovem conseguir uma vaga de estágio ou aprendizagem. Neles oferecemos conhecimentos técnicos, comportamentais e atitudinais que são requisitados pelas empresas. Ou seja, nosso conteúdo combina bem tanto com as soft skills quanto com as hard skills. Legal, não é? Legal. Agora, para finalizar, explica como é que faz para se inscrever nesses cursos. Olha, você não pode ficar de fora do programa CIE Saber Virtual. Garanta seu espaço no mundo do trabalho. Para acessar nossos cursos é bem facinho. Acesse o nosso portal no link que está aparecendo aqui na tela e comece a turbinar o seu currículo. Ah, eu já ia esquecendo de falar. Nossos cursos valem como atividades complementares nas faculdades. Ou seja, fala com o seu professor, faz o curso e entrega lá para ele que ele vai achar o máximo. Tá bom? Tchau, tchau, gente. E é de graça. De graça, gratuito. Valeu, Gabi. Tchau, tchau. Vamos passar agora então para as notícias do mundo nerd. E hoje o assunto é... é Nintendo? O assunto é Nintendo? Não. Quer saber quem que escreveu esse roteiro? Fala sério. Tá, em tom de protesto, eu vou ler essa notícia sem expressividade nenhuma. O parque Super Nintendo World será aberto no Universal Studio em Osaka, no Japão, e em Orlando, nos Estados Unidos. As primeiras atrações foram divulgadas e serão inspiradas em Mario Kart e Yoshi's Adventure. No parque, os visitantes poderão usar uma pulseira magnética para interagir com os brinquedos e ganhar pontos como se estivessem em um game da vida real. Nossa, que legal. Uau. Pior que deve ser legal mesmo. Chega de xelique que é hora de chamar a Su com a sua incrível agenda de eventos. Su, chega mais. Oi. André, primeiramente, minha dica vai para você. Para de ser chato com o pessoal da Nintendo, poxa. E, segundamente, minhas duas primeiras dicas têm tudo a ver com o tema de videogame. Agora, no começo de outubro, vai rolar a BGS, Brasil Game Show, aqui em São Paulo. Esse é um dos maiores eventos sobre jogos eletrônicos do país. E mais. Quem pira nas trilhas sonoras vai adorar isso. No dia 19 de outubro, no estádio Allianz Park, tem o concerto da Game Sinfônica. A orquestra vai reproduzir trilhas de séries consagradas, como Legend of Zelda, olha aí pessoal da Nintendo, Sonic e Street Fighter. Os links para esses dois eventos estão aqui na descrição do vídeo. Legal. E, Su, fala o que vai rolar em São José dos Campos. Ah, sim. Anota aí, pessoal. A Expo C.E. São José dos Campos começa amanhã e vai até sábado. O convite está aberto para todo mundo do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. E para quem mais quiser passar por lá. Serão oferecidas 500 vagas de estágio e aprendizagem e muitas outras atrações, como Arena Games e 36 palestras gratuitas e com certificado. Ainda este ano, a Expo passará por Sorocaba, também em São Paulo, e por Goiânia e Fortaleza. Acesse agora o site que está na tela da descrição do vídeo para saber mais informações e tudo o que vai rolar na Expo. A entrada é sempre gratuita. Isso aí. Obrigadão. Não, não. Fica aqui, peraí. Vamos, vamos, vamos despedir juntos. Tá bom, tá bom. Quer um papelzinho para jogar? Ah, eu quero. Eu sou a André Luiz. E essa é a Su. E esta foi mais uma edição do CIE Update. A gente se vê na semana que vem. Tchau. Tchau.